Olá pessoal, hoje é a hora da primavera, vem comigo! E já que é primavera, eu vou mandar muito, vem comigo! Hoje, quem vai dar aula é o Tio Bartu, ele vai fazer muitas malquices, esse é o joio, e esse é o Tio Bartu! Tio Bartu, ele vai fazer muitas malquices, esse é o Tio Bartu! Tio Bartu, ele vai fazer muitas malquices, esse é o Tio Bartu! Tio Bartu, ele vai fazer muitas malquices, esse é o Tio Bartu, ele vai fazer muitas malquices, Tio Bartu, ele vai fazer muitas malquices, esse é o Tio Bartu! Tio Bartu, ele vai fazer muitas malquices, esse é o Tio Bartu! Tio Bartu, ele vai fazer muitas malquices, esse é o Tio Bartu! Tio Bartu, ele vai fazer muitas malquices, esse é o Tio Bartu! Tio Bartu, ele vai fazer muitas malquices, esse é o Tio Bartu! Vamos lá. 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 Vamos lá.